Com muita expectativa e alegria, foi assim que a trabalhadora autônoma Ana Carla recebeu a equipe para a instalação do sinal digital de TV em sua residência no bairro Monte Alegre, Zona Norte da capital. Em menos de meia hora, o antenista montou todo o material, instalou a antena e acertou os ponteiros para que ela e o filho possam, de agora em diante, assistir TV com imagem de primeira qualidade. É muito bom ter a imagem boa, assistir melhor a programação de sempre, é bom. E foi com essa mesma alegria que a dona Antônia abriu as portas para receber a equipe. A antiga TV analógica no quarto era o consolo da aposentada, que adora assistir jornal e novelas. Mas a imagem ruim e cheia de chuviscos impedia que o lazer fosse mais prazeroso, o que mudou nessa manhã com a tão esperada instalação do sinal digital. Após a rápida instalação do conversor, a imagem limpa na tela encheu a aposentada de empolgação. Ela ainda recebeu instruções sobre como manusear o controle. Ficou melhor, porque aqui mesmo no meu quartinho eu assisto, eu durmo, levo, acordo, torno a assistir de novo. E para mim está sendo muito bom. Quem cuidou dessa parte foi o antenista Emerson, que explica direitinho, passo a passo, para instalar o conversor. O primeiro passo é você instalar uma antena UHF fixa fora. Quando você vem, o segundo passo é você vem com o cabo, instala o conversor, passo a passo. Branco no branco, amarelo no amarelo, vermelho no vermelho. Depois de feito esse procedimento, você vai fazer uma busca de canais. Depois de feito a busca de canais, pronto, você já é digital. Além do Emerson, mais outro antenista e um supervisor compõem uma das várias outras equipes da Seja Digital, que está percorrendo as mais diversas regiões da capital e outros municípios para agendar e instalar o sinal para as famílias de baixa renda, em regime de multirão. De acordo com a gerente regional da entidade, a meta de distribuição e instalação dos kits digitais para a população que ainda não possui o equipamento já está perto de ser atingida. Hoje nós já distribuímos mais de 125 mil kits. Nós ainda temos mais de 25 mil kits a serem distribuídos. Então a população precisa se mobilizar. Se ela ainda não fez o seu agendamento, que ela faça o seu agendamento, a retirada e a instalação imediatamente, visto que o sinal analógico vai ser desligado agora dia 30 de maio. Temos um pouco menos de 25 dias para esse desligamento acontecer. A gerência da Anatel reforça que, bem diferente do sinal analógico, o sinal digital traz muitas vantagens. É uma mudança que eu acredito que todos saiam ganhando. Principalmente o usuário passa a ter acesso a uma programação de qualidade com o sinal perfeito, sinal sem risco, sem nada. Passa a ter acesso a uma... A televisão brasileira reconhecidamente é uma das melhores do mundo. Passa a ter acesso a uma imagem de qualidade, som de alta definição. E você, telespectador, já é digital? Se ainda não é, fica o alerta. O sinal analógico será desligado no dia 31 de maio. E ainda dá tempo de solicitar o benefício. A gente pede para a população, principalmente que ligue no telefone 147 ou entre no site sejadigital.com.br para que a gente marque a retirada do seu kit. É muito importante que toda a população esteja preparada para receber sinal.